Celso Russomano, eu tenho que te dar parabéns, Russomano. Você tem um talento. Você tem o talento de sempre apoiar quem está no poder. Você já apoiou o Maluf, já apoiou o Lula, já apoiou a Dilma, já apoiou o Temer, já acelerou com o Dória e agora está falando que é conservador e está com o Bolsonaro. Fica até difícil de saber se você tem alguma ideia objetiva para a cidade de São Paulo. Então a pergunta é bem objetiva e bem técnica. A revisão do plano diretor agora de 2021 está nas mãos da próxima gestão. O que você pensa de plano diretor para São Paulo? Em meu lugar, eu agradeço a pergunta e digo para você que eu tenho história na política. E a minha história se fez ao longo de todos esses anos defendendo você que me conhece. Defendendo você nas causas pessoais e nas causas difusas. Fui eu... Causas difusas, eu nem lembrava. Esse é o que é esse mesmo? O problema dos acidentes de botichão de gás que matavam cinco famílias por dia no Brasil. Fui eu que resolvi o problema da internet ilimitada que queriam acabar com ela. São coisas que eu fiz e atendendo a população de uma maneira geral. Nós vamos trabalhar no plano diretor com bons técnicos e tenha certeza absoluta que eu vou fazer a melhor gestão que São Paulo já viu. Pessoal, acho que ficou bem claro aqui o que está acontecendo. É muito triste que a gente continue tendo os mesmos políticos sempre pensando em poder e sem pensar no que fazer direto para a cidade. Eu estou falando de plano de diretor, a resposta veio de botijão de gás e internet ilimitada. Enfim, eu tenho o melhor plano para o plano diretor de São Paulo que vai ter revisão agora em 2021 e se não fizermos agora, só em 2030. Eu quero que você vá para a minha rede social, Arthur Doval no Instagram ou no canal Mamãe Falei do YouTube, que eu vou te contar tudo sobre isso. Cara, se o Kim ganhar essa eleição a gente consegue o próximo plano diretor, porque ele vai para a reeleição, ganha e a gente faz o próximo plano diretor. E calma. Vira a nova Hong Kong, essa cidade aqui. Sim, sim. Ah, claro, vocês vão dar para os chineses, né? Movimento Bumbum Livre. Cara, Arthur Doval, agudo, reto, ele é uma lâmina cortante, cara. Vocês conseguem perceber a diferença quando a pessoa é papo reto, direto ao ponto? Lá no congresso lá de Curitiba, é muito inspirado no estilo do Arthur, né? Eu acabei mudando até meu jeito de discursar, porque o Arthur é direto, né? E a gente vai em eventos e congressos e as pessoas ficam nesse enrolation, né? E eu falei assim, Renan, você tem que falar uma coisa sobre o que o Mimberi pensa e tal. E aí a gente poderia falar de princípios. Eu falei, não vou mais falar de princípios. Eu vou falar o que a gente faria se chegasse no poder. Eu falei, ó, se chegar no poder, presta atenção, se nós chegarmos no poder, nós precisamos chegar lá e destruir as oligarquias que tomam o Nordeste, transformam o Nordeste num curral eleitoral de corrupto, tá? E nós temos que transformar aquelas pessoas em pessoas de classe média. O governo brasileiro tem que ficar focado e transformar aquelas pessoas em pessoas de classe média. Segunda coisa, destruir o comando que existe por parte do crime organizado nas periferias das grandes cidades, tá? Nós vamos declarar guerra. Vai haver talvez um estado de exceção específico para destruição do crime organizado ali nesses estados. Tudo dentro da Constituição, tá? Estamos falando tudo constitucional. Papo reto, nós vamos fazer isso, tá? Nós vamos investir de verdade em infraestrutura, de verdade, para que não fique caro você levar um produto do ponto A para o ponto B, para que o Brasil seja verdadeiramente competitivo, tá? E ao focar em gerar classe média lá no Nordeste e destruir as oligarquias, a gente vai poder aliviar o Sul e o Sudeste, especialmente nessa parte de impostos que é muito alta. Muito alta aqui no Sul e o Sudeste. Então a gente diminui isso, a gente facilita deixar todo mundo mais competitivo e a gente vai poder crescer. Porque também nós vamos investir, por exemplo, na inversão da pirâmide, para que a gente tenha o ensino básico feito de verdade, as pessoas saiam prontas da escola, para serem bons profissionais, melhor a produtividade do trabalho do brasileiro. E aí com ajuste fiscal decente, dinheiro mais barato, estado sem pesar tanto nas pessoas, sem oligarquia vagabunda, roubando e matando as pessoas do Nordeste, tomando de volta as periferias, urbanizando as periferias e botando um plano nem que enfie na Constituição. Então, que sei lá, até o ano de 2060 não haverá mais nenhuma favela, vai ter que ter um plano intergovernos, que cruze todos os governos para ter moradia para todo mundo nessa porra, para não ter mais favela. Porque a favela, o bairro pobre, ele é um vetor de vários problemas. É problema com segurança, problema com saúde, problema com saneamento básico, tá? Nós vamos transformar o Brasil num país decente para que até 2100 a gente seja um país de primeiro mundo, ponto. Então, ao invés de ficar falando em princípios, é ser direto e reto e falar o que você acredita. E é isso. É isso. E isso, um cara que me inspira muito, isso é o Arthur, que é o Arthur direto e reto, tá? E eu tô tentando ser direto e reto. Vocês perguntam, ah, o que vocês querem montar um partido? É pra fazer o quê? Ah, vamos defender o liberalismo, não, seremos... Não, não, nós vamos fazer... É isso que eu acabei de falar, tá? Se a gente conseguir fazer isso, a gente cumpriu nossa missão histórica. A gente pode até fechar o partido. Cumpriu a missão. A missão é essa, a gente tem que chegar no poder e fazer isso. Plum, tá?